E aí galera, tudo salve com vocês, aqui é o Detônimo, como vocês estão? Estamos aqui de volta no True Crime 1, né? Porque eu não vou me arriscar a falar o nome desse jogo em inglês Porque as duas tentativas que eu tentei falar Eu não falei muito bem, né? E bom, e vamos lá, aqui a gente já tem que ir Peraí Nossa, a voz dessa mulher na minha cabeça E eu matei, eu matei um inocente, cara, como assim? Enfim, ó, encontre os agentes que precisam de reforços Lembrando que a gente completou o capítulo 2 agora Ih, caramba, peraí que eu preciso Cara, será que por aqui vai dar certo? A gente precisa completar aqueles crimes que tá faltando agora na cidade Que eu perdi, o que é isso? Eu notei que esse jogo tem essa ideia, né? De você... Pra você completar um episódio, você precisa Completar esses crimesinhos chatos, né? Tá, e eu preciso passar pra outra via Caraca, olha o bug ali que deu Então essa série vai ter um pouco de mais corte do que o normal Porque, cara, esse jogo Vocês já perceberam que é extremamente bugado Então vai ter muita parte que eu vou ter que precisar cortar Porque, às vezes, bugou ou alguma coisa do tipo E precisa cortar e eu já perdi o crime Deu ruim, cara, deu ruim Ó, aqui, ó Aqui embaixo tem um Vamos ver Espero que eu consiga Suspeito fugiu Ah, mano Pô, eu só queria Pegar os três logo pra Ficar de boa, cara Olha que carro bonito Caraca, mano Eu só queria pegar os três crimesinhos pra eu passar logo Ficar de boinha Mas pelo jeito tá difícil, hein Eu tenho que ficar andando na cidade Tá aí, tá aí, tá pera aí Ah, beleza, ali, ó Tá no carro Tá no carro Acho que vai dar bom O carro da polícia ali já tá Vai, meu filhão Eita, matei o véio Ou não Ai, caraca Pera aí, pera aí Sai daí, tá doidão O carro vai explodir, velho Putz, o cara fugiu, mano Porque meu carro quebrou Ai, que sacanagem Caraca, mano Que vacilo Deu aquele problema de bug de novo da tela Beleza, beleza Ah, meu filho Fica de boa Eita, a câmera aqui não ajudou muita coisa, hein Vai Deteu, deteu Será que deteu mesmo? Mano, vou matar todo mundo Quer nem saber Só vai, meu filhão Só vai, gordão Fica de boa, hein Estamos suspeitos derrotados Agora sim, cara Tem que achar mais um Tem que achar mais um Cara, esse aqui tá aqui do lado, mano Ó, de boa Caraca, carro Tá preso, mano Ó, aí é difícil, hein Ah, pegar esse carrinho aqui, ó Vai, rápido 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 Eita Maluco Aí fica difícil, hein Pneu furado Só não pode fugir, mano Parece que o cara tá com alguma coisa inflamável no veículo Não entendi direito Eita, caraca Nossa, mano, o maluco tá Tá jogando Molotov, mano Cara, é um terrorista, velho Parem esse terrorista Eu vou ter que matar ele Esse aqui não vai ter jeito Porque esse, mano Esse True Crime Ele é muito difícil de você prender os caras Sem você ter que matar, sabe Pô, meu filho, sai daí Ele é muito mais engenhoso Pra você conseguir deter o cara E prender o maluco É muito mais fácil você matar todo mundo geral Do que Então eu acho esse aqui um pouco mais parecido do GTA Do que o próprio GTA Ó, o veículo foi Agora é só matar esse cara Toma aí, otário Ah, suspeito derrotado Falta mais um Então a gente precisa achar mais um Pra dar continuidade nas missões, mano É meio chato, né Esse sistema de progresso Mas Fazer o quê? O jogo é de dois mil e poucos, né Quase mil novecentos e Bolinha Mas é Tem que fazer isso aí Então não tem jeito Beleza, achamos outro aqui, ó Tá aqui do lado Bora, meu filho Bora, meu filho Bora, meu filho Bora Aqui é polícia, meu filho Aqui é polícia Eita, dois Caraca Aqui eu já vou matar um, já Calma aí, ô vacilão Toma, toma, toma Toma, toma 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 pipoco Ah, eu matei a véia Mas não matei o cara Ô, mano Você tá Você é o Matrix? Toma aí, otário Morreu, morreu, morreu A musiquinha que toca Quando você mata os caras É muito engraçado, né E faz um Efeito sonoro Tipo Nossa, deu ruim Eita, ladeira Distância máxima de salto 48.2 metros Eu não entendi direito O que eles fizeram aqui de errado Mas não importa, mano A gente é policial A gente vai Dar um monte de pipoco Nesses caras E, mano Essa arminha que eu tô aqui É ruim, hein Já era, já era Toma, toma Toma, toma 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 Já era Matamos também Tamos uns peitos derrotados Ali, ó Já era, velho Aqui é assim, mano Dá pra gente continuar? Vai ligar pra nós? Vou sair do veículo Ó, o nosso personagem É ó, bonitão Funciona táxi nesse jogo Ah, não funciona, mano Pô, é uma pena que não funcione Ó a combinha ali, ó Pelo menos no True Crime New York City Você tinha, né A opção de Pegar o táxi Olha, tem mais um cara aqui, ó Mano Vai Toma aí, otário Encontra o veículo do sequestrador Eita, esse aqui sequestrou alguém, mano Toma aí, toma aí, toma aí Legal que o negocinho de tiro Ele tem a rajadinha Então você consegue ter uma Uma noção boa Se der alguma merda ou não Ah, você vai pegar eu aqui? Na moralzinha assim? Ah, safado Pera aí, cara Calma aí, calma aí, calma aí Calma aí, vacilão Ô, caramba Não, mano Só pode ser zoeira comigo, né Mas pera aí Vamos ver uma coisa aqui, ó A gente abriu o menu agora Objetivo 5 crimes Ah Então a gente precisa pegar mais Eu achava que era só 3 nesse aqui A mulher ficou pistola, mano Tá, então Mais 2 crimes pra gente completar E beleza Encontrei a ambulância roubada, mano Caraca, beleza O cara roubou uma ambulância, velho Beleza Agora eu não sei pra que, né Vai, meu filho Tira essa ambulância do Samu aí Não sei porque o senhor roubou uma ambulância Não faz sentido Se fosse uma Se fosse uma viatura da polícia Tá, beleza O cara, tipo, querer Ser policial, né Ah, vou virar um policial aqui E vou roubar Pra fingir Ou o sonho dele é ser enfermeiro, né Roubar aqui uma ambulância pra Fingir que eu sou Um enfermeiro Atendente Ou o cara acha que ele tá no GTA, né Ativar a missão de paramédico Caraca, mano Beleza, beleza Vai, vai, vai Mano, eu não sei porque fica parecendo baixa Policial mal Eita, não Não quero ser policial mal, não É porque essa Pistolinha dele é ruim demais, cara Vai, vai, vai Vai, vai, vai Toma aí, otário Já era, morreu Eu acho que agora foi todos, hein A gente já completou tudo Acredito eu Vou esperar Não sei se vão ligar pra gente A gente abriu o menu aqui, ó Objetivo 3 crimes Ah, mais ainda Que louco Ó, dei sorte, hein Dei sorte aqui Os caras já tão aqui Eita, o cara passou por cima da galera Pera aí, mano Pera aí, fica de boa aí Vamos lá Com calma Vamos tentar pegar ele Mano, pega o cara, véi Boa, boa Boa Agora conseguimos, ó Tem até um policial mal ali Temos suspeitos em custódia Aí, ó Pegamos até a arminha dos caras aqui pra nós Mano, e o som desse jogo é muito bugado, mano Eu já falei pra caramba isso Mas é porque na orelha É porque o vídeo pra vocês Tá um editado Então, assim Pra vocês o som não tá tão alto Mas no meu orelha Na minha orelha, cara Nossa, isso aqui Fica muito chato Tanto que o A sirene da viatura Mano, é muito estridente no meu ouvido Graças a Deus Que tem a edição De você ter ali a faixa de áudio separada Que fica uma coisa mais organizada Mais bonita Mas tudo no meu ouvido aqui, cara Eu saio daqui com o ouvido sangrando E já tem outro crime aqui, ó Vamo lá Ó, o cara já tá Doidão Eita, mano Olha os policiais loucão aqui Peraí, cara Vai, polícia Eita, o veículo do cara Encontre a bandit É o carro do cara, né O cara tá com o veículo de luxo E esse carrinho que eu tô aqui Que é um cocô Desculpa a palavra Tá quase alcançando o cara, mano Você vê o nível de mentira Esse jogo é gritante Olha o outro ali Poderia pegar aquele ali, né A sirene da polícia Toda bugada no meu ouvido, mano Ai, caramba Esse jogo é muito engraçado O que vocês estão achando até agora da série? Eu vi que a galera gostou bastante Dos dois episódios Do primeiro teve bastante visualização O segundo também Tá tendo bastante visualização Embora eu tô demorando um pouco pra postar Porque tá bastante difícil Tá bastante corrida, assim Ultimamente, a minha vida Mas não fique pensando Que eu tô abandonando a série, não, tá Essa série aqui vai até o final Eita, vacilão Peraí, você tá armado? Então Peraí, vai Vai Toma Já era, mano É nóis Tamo junto O cara policial ali agradeceu nóis Então, assim Essa série, ela não vai tá Sendo abandonada Tá Ela vai tá sendo Até o final Só que Não Não igual a de Farquay, por exemplo, né Que eu postava Um vídeo Por dia Ou Três vídeos por semana Então Essa série aqui tá um pouco mais difícil De fazer, de gravar Por conta de algumas coisas também Da gravação em si Mas é isso Eu quero que vocês se divirtam com essa série Não é uma série Pra vocês Que nem Farquay, por exemplo, né Tipo, nossa Uma série muito séria Não, essa aqui é uma série mais Da zoeira, assim Porque o jogo já é bugado em si, né Embora tenha história O jogo tá traduzido Bonitinho pra vocês Vai, vamos lá Pegar o traficantão aqui, ó Ah, rapaz Achou que você ia Sair ileso, é? Imagina Qual é? Toma aí Caraca, mano O taxista matou o cara, velho Beleza aí, ó Laços internacionais Episódio 3, hein Eu acho que nesse jogo Deve ter uns, o quê? Se por ali em cima Dá pra ver que tem Três balas Quatro, cinco, seis Oito Será que uns oito episódios Tem esse jogo? Jimmy, isso é melhor Check out Stop busting my balls, man I'm being straight with you That's a good boy Hey, Rosie Say hello to the poster child Against inbreeding Jimmy Fu And I suppose That would make you The poster child For anger management Nick was just doing his job, Rosie Get on with it What have you got, Nick? Ancient Wu's triad is behind this Jimmy was hired by Wu's enforcer Big Chong Kang I hate to break it to you But Ancient Wu Is one of those urban legends A ghost story Oh, você acha assim, hein? Enough, Rosie Nick não vai lutar de algum Pipe dream Ele vai lutar de Chong Certo? Você vai lutar Jimmy aqui Foi muito gentil Para compartilhar A address do big man Com eu Que uma macahai Muito gentil Meu ass Quando meu aluno Ele é Shut up Chief Você não vai deixar Kang Escravar a nossa única Liga Nick Não me faça Regressar isso Eu não acredito Isso Pensa, né? O grande Chong Então tem um cara aí Que é a lenda urbana Do rolê, né? Será que é a lenda urbana mesmo? Será que... Ele fez uma piada muito boa, cara Tem aquela música do Hit the road, Jack No, 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 no more, né? É uma música bem antiga E ele fez um trocadilho aqui, né? Hora de dar o pé na telha, Jack Só que o nome dele é Nick Enfim Piada em inglês Eu não gosto de ficar Traduzindo coisa em inglês Assim, mas É que foi engraçadinha Essa aqui Foi legal, foi legal Porque infelizmente O brasileiro Quando você fala Que sabe inglês O brasileiro Ele Acha que você já está se achando, né? Nossa, o cara está se gabando Porque ele sabe inglês e tal E não, mano Não é isso Nada a ver Saber inglês é uma coisa muito boa Então Não é se gabar Você tem que falar, ué Se você sabe inglês Fale Eu sei inglês, cara Porque na hora que você vai precisar Como se comunicar com alguém Se uma pessoa está Precisando de ajuda Ou alguma coisa do tipo E você sabe inglês Então vai lá Conversa com essa pessoa Fale com ela Ajude a pessoa Porque já aconteceu uma vez De eu ajudar um indiano Num ponto de ônibus Que ele estava querendo pegar Um ônibus para tal lugar Na minha cidade E ele chegou para mim E falou Cara, você fala inglês, né? Tipo, ele já estava falando inglês E eu falei Fala E ele pediu minha ajuda Para chegar Até um determinado ponto E eu ajudei o cara, mano O cara chegou Eu tenho amizade com o cara Até hoje Isso já faz uns Oito anos atrás E foi bem legal a experiência Chegamos, chegamos Vamos lá Tá, essa telinha aí, ignora O que você está fazendo? Está olhando bem Ei Rosi Por que o longo rosto, garoto? Deixa eu pensar Você tem um novo parceiro? Eu não quero nenhum desrespeito Mas por que o Nick? O cara está louco Mas ele está feito o trabalho, Rosi Sim, ele está um pouco Rússio nos bordos Mas se crescer como um órfão Ele iria com a cabeça de ninguém Come on Everyone's had it tough So what? Nah Not like Nick First, his mother died She was a dear soul Then His father, Henry Got fingered In a drug trafficking scandal And simply disappeared I've heard about this Henry Wilson, right? No wonder trouble runs in a family Trouble? Nick's father was the best cop This city's ever had And a dear friend of mine To boot Internal affairs Said Henry skipped town But I never believed it Not for a second Nick was heartbroken When his father vanished Well, it had to be rough on a kid I give you that, but Hey, number two I'm on chung Like wet on rice I'm not your goddamn sidekick, Kang Just Try not to shoot yourself In the foot, okay? Now That wasn't too hard, was it? Don't push it Cara, I'm going to find a story This game Bem mais legal Do que a do True Crime 2, cara To be honest Embora tenha Todos os seus problemas Né? Nothing like keeping a low profile Embora todos os problemas De bug E tal Eita, tinha um carro aqui E desapareceu Vai, 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 vai É bem mais engraçado também O senso Mais humorado da coisa, né? Não, cara Não, peraí Voltaram a jogar Eu fiz cagada de novo, ó A limusine de chung Tá Beleza Rap, rap Já pega aqui Eu poderia ter passado essa missão, né? Mas agora que eu já peguei a manha do jogo E tem um sensor ali em cima Que eu preciso ficar de olho Que eu não posso chegar muito perto Mas eu também não posso ficar muito pra trás Então eu tenho que ficar mais ou menos na metade Pra dar bom É, tem coisinha que eu tô pegando Vai, tem coisa que eu tô pegando bem Mas tem muita cagada que eu tô fazendo ainda também Eu vi uma galera comentando Que queria que eu fizesse série de Bully também, né? Bully 2 Bully 1, quer dizer, desculpa Bully 2 nem lançou ainda Bully 1 E, bom Pode ser, pode ser É um jogo bom pra caramba Tem algumas séries que eu quero fazer bastante ainda aqui no canal Mas utilize os comentários pra dar sugestão de vídeos Sugestão de série Sempre é bom pra mim Sempre é bom pra vocês também Feedback é importante E não se esqueçam do principal que é de deixar o like Porque isso me ajuda demais Eu até tô esquecendo de comentar isso em alguns vídeos Mas Isso me ajuda muito Mas muito mesmo E aí inscrição também conta, né? Pra quem não é inscrito no canal Que tem muito isso também Da pessoa assistir as minhas séries Assistir os vídeos E não ter inscrito no canal ainda Então, pô Se inscreve aí, cara É de graça Vai estar me ajudando pra caramba Quase que eu falei Tem que ficar meio longe aqui Ó, o cara parou em farol vermelho Isso é importante Às vezes eu tenho medo, cara Que esse jogo aqui Ele buga a gravação Mas aparentemente Tá tudo gravando Antigamente tinha aquele rolê, né? Que você não podia dar a pista Que tava gravando E tal Beleza, ó Deu Acho que foi Será que deu? Operação Vigilância Cara, esse jogo Termina a missão do nada Eita, cara Eita, aqui vai dar ruim Corre, meu filho Corre Escapa Será que eu escapo do maluco? Eu vou ter que matar esse maluco aqui, véi Não vai dar bom, não Eita, maluco O cara aqui é Toma, 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 toma Eu acho que o bagulho vai explodir, hein, mano Ai, caraca Peraí, peraí, peraí Vai que eu morri? Não Não posso morrer, não Voltar Vou tentar matar ele, de novo Se eu ficar na frente dele Talvez eu consiga matar, hein Ah, caramba Peraí, cara Peraí, cara Ok Ok Vai Vai, 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 vai Vai Só preciso matar esse cara aqui Consegui matar ele, beleza Rap, 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 rap Vai Ah, caramba Agora deu certo, mas eu me matei Putz, que burro Só vai, meu senhor Só vai, meu senhor Vai 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 Boa, boa 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 Continua atirando Vai Continua atirando Já era, matou Matou, matou Matou, matou Matou Acho que deu bom Será que foi? Ah, tem esse aqui ainda Ó Onde no coração É capaz do objetivo não Não ser concluído ainda, cara Caramba, cara Que zoado Não Não é pra colocar aqui Vai Aqui é polícia, mano Como assim, cara Você me atropelou, velho O cara tá vivo ainda? Cara, essa missão tá Tá muito bugada Vamos lá Vamos pegar esse carro aqui Tentar fugir A gente tá onde no mapa? Tá Beleza Vou tentar pegar esse retão aqui Ah, era Adeus Ah, tá com o pneu furado É explicado Por que o cara abandonou o carro Pneu furado, né? Quem vai querer o carro? Ninguém Então empresta o carro aqui Vai Valeu Tamo junto Beleza Desculpa, gente Tô com gripe Foi, foi, foi Agora, rapaz O balneário russo Cara, cada missão estranha Que tem um ciclo Isso é um ciclo, Rosie Eu nem sei quem vai se machucar O que mais é novo, Nick? Bem, Cyprus É uma empresa de renda financeira Enfimada com o mob russo Até mais interessante O limão de Chang Foi apenas encontrado No spa de Krim Em Hollywood Obrigada, Rosie Você sabe Você tem as imagens De um real detetive Cara, bem em cima dela Bem em cima Você ainda tem O cara falou que ela tem a estrutura Pra ser uma grande detetive Que estrutura que ele tá falando, será, né? Bom, vamos ver aqui onde é a missão Tá aqui perto Então a gente faz mais essa missão E deixa o resto pro próximo Que pode ser Essa série aqui tá com os vídeos um pouco mais curtos também, tá? Por conta do tempo de gravação que eu tô Tô fazendo Mas espero que vocês estejam curtindo aí E se vocês puderem E tiverem a oportunidade de jogar esse jogo, gente Joguem Porém não esperem grandes coisas, tá? Não mesmo Porque olha O jogo é muito Mas muito bugado Uma igreja isso aqui? Ah, eu tenho que sair do carro Beleza, beleza O cara rodando ali Balneário Camboriou Você tem o direito De socar na sua própria urina Ai, cara Ele é muito bom Ele é muito bom Esse personagem é muito melhor que o Marcus, cara Tipo, a impressão que dá É que no True Crime 2 Eles quiseram deixar o jogo um pouco mais sério, né? Não tanto com esse lado humorístico da coisa Que não é uma coisa ruim também, né? Mas, pô, é... Policial mal, cara Eu apertei o botão errado sem querer Eu não lembro qual que era agora Eita, não é isso aqui, não Caraca, agora eu esqueci qual que é o botão que tem que apertar Eita, velho Olha a mulher ali Pera aí, mulher Eita, meu filho Calma aí, cara Calma aí Cara, já era Desculpa Mas eu esqueci totalmente qual que é o botão que eu precisava apertar Eita, velho Olha o cara aqui Esse gosta das paradas, hein? Desculpa, meu filho Vou ter que te matar também Cara, eu tô apertando o botão E Mas não é esse botão Será que é o... É, foi mal, foi mal Pera aí, pera aí, pera aí Ah, beleza Achei o botão agora Beleza, beleza, beleza Estamos chegando aqui Pera aí, galerinha do mal Acho que tem um cara ali Eita, droga Eu bati no balde, mano Fiz cagada, vou até jogar Bati no balde sem querer Beleza, vamos tentar mais uma vez Agora eu vou jogar certo Vocês vão ver só Dependendo da tentativa Dependendo da tentativa Eu corto Mas acho que essa aqui não vai precisar Aquela hora eu matei todo mundo geral e... Não era pra fazer aquilo Aqui, ó Eita, mas... Ah, que da hora Esse aqui ele dá um... Um dardo no cara Já era Já era, ó Boa Eita, esperar a Ariana Grande passar Igualzinho a Ariana Grande, mano Já era Ó o gordão aí, ó Meio barrigudo, pançudo Que nem o zangado fala, né Porquinho, porquinho, porquinho Fica de boa, fica de boa Olha o stealth aqui Gordão de novo E aí, meu filho Pera, cala a boca Eu percebi que ali em cima tem uma quantidade de dardo, né E aqui a gente já recuperou nosso ponto de policial bom de novo Eu acho que isso deve impactar no jogo, né A Ariana Grande passando lá Tá, ela tá ali atrás Eu não posso bater no balde Eu não tinha visto o balde aquela hora Caramba Fica de boa aí, cara Pera aí Eu já vou resolver a situação Aliás, fica de boa Tranquilo A Ariana Grande tá presa aqui, né Foi, foi, foi Bora, cara Vamos lá Os clientes, os clientes Olha os velhos Olha os sugar dele aqui Cara, isso aqui eu tenho problema Eu não ainda Eu ainda não peguei o A ideia Exata do jogo ainda Até que ele é fácil de bater porque é véio, né Porém eu tô com uma dúvida ainda aqui E são três Com trigêmeos os caras, né Eles são bem mais fáceis de bater do que os caras da gangue, né Toma, ganhão, toma, ganhão Nossa Anjoelhada na cara Toma, vai Boa, um já foi Menos um sugar Toma aí, gordão, vai Desenrola a toalha aí Já era Olha a sombra, mano Que estranho Parece sangue Tá me lembrando aquela missão do Máfia Na prisão E é no banheiro também Eita, calma aí, cara Eu já parei de bater Você tá batendo ele por quê? Vamos ver O botão faz alguma coisa Ah, não faz nada Toma 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 Nossa, velho Que combo Nossa O cara foi linda na privada Ah, esse aqui deve ser mais difícil Ai Cara, a câmera aqui tá meio ruim Esse aqui já é formado em artes marciais Por sem online Por isso que ele é mais difícil de bater Mas o segredo é ficar batendo Uma hora ele vai ceder Toma, toma, toma Chute na cabeça Eita Cara, qual que é o botão que... Caraca O cara é bravo, hein Eita, maluco Cara, ele vai me agarrar Olha isso, cara Que mentira, velho Ele me agarra e eu não consigo apertar nada Pra sair Ah, e tu não apanha mais, né Beleza Ah, morri, velho Que zoado, cara Eu tenho que defender todos os golpes dele Pra dar bom Será que a gente vai lutar com os velhos de novo, cara? Não, por favor Deixa eu ver aqui Ah, não Vou tentar mais uma vez aqui Cortei a briga dos velhos Eu tenho que defender desse cara aqui, mano Esse aqui é chato, esse cara aqui É, e não dá pra... Não dá um contra-ataque nesse maluco, não Bem difícil Caraca, mano Eu aperto o bagulho, velho Ele não cai, mano Esse aqui é filho da mãe mesmo Se tivesse uma arma pra dar nele, hein Ó Ah, velho, não, cara Pô, qual é? Toma aí, toma aí, toma aí Toma aí Fica de boa Vai Vai Porque ele defende tudo, mano Ah, tem que ser bem rapidão Beleza 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 Ah, velho Não, cara Eu não acredito nisso, mano Não pode ser Eu vou chorar Eu vou chorar É o que me resta Vamos lá Vai Agora eu tenho que ir Tem que tomar muito cuidado desse maluco Não dá pra coisar aqui, não Calma Opa Calma Cara, ele defende tudo, mano E eu apanho todas Valeu, meu filho Apanha aí também Pelo amor de Deus, cara Peraí, calma aí Calma aí Deixa eu ir pra cá A câmera aqui do jogo tá atrapalhando Eu acho que esse aqui deve ser o boss, né Eita, piscagada Peraí, bate no cara, mano Ai, ai, ai Peraí Ah, tem um ataque bom aqui Que eu Ah, agora foi Boa, boa, boa Rápido Cara, um hit dele Ah, tá Ele tem a fraqueza aqui, ó Ele tem a fraqueza no pé Ele não defende do pé Boa, boa, boa Rápido, rápido, rápido Não, 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 não Não Calma aí Calma aí Calma aí Ah, vacilão Peraí, cara Tá achando que você é quem? É porque você luta bem É porque você vai aprender os golpezinhos lá No YouTube Boa, tá quase Tá quase Mas ele também tá quase Rebatendo, hein Nossa, foi bonito agora Caraca, eu achei que eu não ia sair daqui não Hoje Tava quase chorando aqui já Boa, boa Assim que eu gosto Bem, comrade, chum Eu não posso dizer que eu estou feliz Say chees, boys Rápido Come on Eu só fiz uma entrega para Cyprus Isso é 1.5 milhão para a semana É, é tão lento Eu nunca vou londer tudo em tempo Eu não posso pôr esses negócios mais difícil Muitos deles não cooperam Nós só podemos punir tantos Ancien Wu é o mais desco Escra o homem Ei, caraca Ó Tchau, meu filho Vamos lá Os trabalhadores Mano, aqui o meu bogo vai ser difícil, hein Vai ter que ser igual ao episódio lá Anterior Ah, ele agacha também, é Toma, toma, toma Pega aqui a AK-47 do cara Cadê? Boa Ah, o cara vai vir de costas também Toma, toma, toma Quem mandou? É de gracinha para cima de mim E o cara, ela fugiu mesmo, né? Vacilão Eu só não posso morrer Amor de Deus Não hoje Nem amanhã Toma, 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 toma Toma, toma Toma Cara, a melhor aqui é a AK-47 Tiro dela é muito bom Cadê o cara? É Boa Cara, que tiro bonito que ele deu, hein Cadê o cara? Caraca Destruição de cenário Só que vem gente de toda parte, né Não, não, não Não, não, não Não é daí, né Pra fazer isso Cara, me atrapalho muito nos comandos Mas muito mesmo Ai, ai Porque se você apertar o espaço Ele entra no modo mira Esquisito demais E o chefão não aparece logo Cadê você? Eu espero não morrer Sinceramente, cara Apareceu Gordão Ai, ai, ai Cara, ele vai matar E as armas sumiram Toma, 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 toma Não recarrega agora, não Vai, 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 vai Vai, chefão Vai, chefão Vai, chefão Esse chefão é só cabeça, né Morreu, já era Caraca, mano Eu achei que a gente ia pegar ele pra Completado tal Polícia boa, 5 Vitória final, sim Episódio resolvido Passaram ao bônus Intermédio da missão Bônus, ó Não sabia Agora tem episódio bônus Agora, né Se a gente conseguir completar Numa porcentagem legal a missão Conduz ao destino de sua eleição Para uma atualização extra Ah, deve ser algum tipo de bônus, né Uma bonificação que o episódio dá Algum upgrade, talvez Não tenho certeza Onde que tem isso aqui? Não sei, hein Vamos ver isso aqui O que pode ser Tem uma academia ali na frente Será que Se a gente for pra academia Vai dar um upgrade de força? Teria, né Ter alguma coisa do tipo assim, né Tenho curioso pra ver o que é isso aqui Porque aí Se isso aqui For útil pra caramba Talvez valha a pena a gente Se atentar mais no detalhe das missões E não vacilar tanto assim, né Se realmente der um bônus bom Agora se não Vamos ver aqui Curioso, pera Ah Ah, tá Isso aqui é Põe à prova Tuas habilidades Contra o maestro Do Kung Fu Shop Para obter este movimento De agarre com Assinatura Ixi Mas será que eu vou conseguir? Vai, vamos ver então Tem três carinhas aqui Toma Cara, lembra muito o Sleeping Dogs aqui Lembra não, né O Sleeping Dogs, na verdade, foi uma Foi um sucessor, né Tá, aqui tá fácil Nossa, velho Já era Ah, essa aqui deu bom, hein Boa Desbloqueia o movimento então, hein Ah, tem mais esse Safado aí Ah, esse aqui é difícil Toma no pezinho, vai Toma aí, cara Toma aí, cara O pezinho é onde dói mais, ó Caraca, até o vidro foi embora Calma, calma, calma Tem hora que ele defende Tem hora que ele defende o pezinho Tem hora que não Ele bate na parede Parece que dá mais dano ainda Ele falou, cara Você precisa jogar mais Street Fighter Realmente Vai, 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 vai Tá acabando, tá acabando O cara é faixa branca, né Não é nem faixa preta Já era Agora foi Boa Tecnica ganha Perfeito, cara É, então tem um bônus que você ganha Se você completar os objetivos Legal Gostei E E V Presas Logar episódio O que está acontecendo, presidente? Nick Esse é o agente em charge, Masterson A FBI A sua reputação é procedida, Kang Você é um verdadeiro cano E se eu fosse para mim Você não levaria um pedaço Mano Quem pôde no seu café? Olha, maldito Você tem um pedaço, você tem um pedaço de segurança Você escrava-se dessa vez, Kang, e eu vou ter o seu pedaço, capricho? Parece uma linha de um jogo ruim de videogame. Niiixt! Ok, Kang, todas essas trabalhos foram feitas pela mesma equipe. Duas mulheres. Ei, nada de errado com uma garota de garota de garota. Deixe-me falar sobre isso. Essas mulheres são práticas reales. A Forensics encontrou apenas uma impressão. Isso se encaixou. Você está pronto? Uma stripper chamada Gypsy. Ela trabalha o polo e envolveu a sua testa. O robô russiano que se encaixou por strippers? Isso é muito bom. Isso fica melhor. Uma viagem sujeita que ele tenha visto sua avaliação na televisão. Não deixe-me contra mim, mas eu vou seguir a direção de stripper primeiro, ok? Figures, you pearl. Só eu, o carro e a carreira. Agora, isso é a Rádio. Bom, o jogo começou uma missão sozinho, então. Mas eu vou ficando por aqui. Eu acho que já deu um tempo legal de vídeo, ainda mais esse terceiro episódio ficou um pouco maior que os outros. Então, eu continuo essa missão aqui no próximo, tá? A gente tem a opção... Eita, maluco, véi. Pistoleiros do Rock voltaram. Ah, da missão lá. Caraca, mano. Os caras vão querer me matar agora, no final do vídeo. Filho da mãe. Deixa eu só matar esses caras aqui que vão atrapalhar a minha vinheta final. Toma, 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 toma. Vai, vai. Vocês não vão matar ninguém, não. Vai. É, também a gente vai mexer com gente grande? Peixe grande? Deu nisso, né? Toma aí, toma aí, toma aí, toma aí. Toma, otário. Vai se meter com o policial, mano. Aqui é FBA, FBI, quer dizer, FBA não, FBI. Bom, então vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. A gente se encontra e tamo junto. Valeu.